Música Terra querida do meu coração De crianças mil a saltitar Luta mocida de ancião Para o teu progresso exaltar Machá, machá, varônio mente É o brado do povo a te servir Machá, machá, para a frente E veremos o teu povo vir Morrinhos, meu torrão amigo Verso dos meus antepassados Hospitaleira, eterna, doce abrigo De ideais por todos esperados Machá, machá, varônio mente É o brado do povo a te servir Machá, machá, para a frente E veremos o teu povo vir Música 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 Música